Alô galerinha, está no ar o Curumizada, um programa de Márcio Coelho e Ana Favaretto feito semanalmente pra vocês. E a gente tá no ar pela Rede Fé, mas vocês também podem nos ouvir e nos ver pelos nossos canais do YouTube. Márcio Coelho e Ana Favaretto e Curumizada. E onde mais, Márcio, a gente pode ouvir? No Spotify, no Facebook, no TikTok, no Instagram, tem muitos canais pra vocês nos encontrarem. Hoje vai ser um dia especial que nós vamos tratar, vocês vão ouvir uma história longa, que a gente vai cortar um pouquinho, mas é uma história muito bacana. Na verdade, eu misturei duas histórias. O homem que quis laçar a Deus e melancia e coco mole, que a gente conhece também como melancia e coco verde. Como nós já falamos aqui várias vezes, essa questão da cultura popular vai de boca a orelha e isso vai se transformando, vira um telefone sem fio e as coisas se transformam, as narrativas se transformam também. Essa história é muito bacana. É de um menino que ouviu falar que tinha um lugar que passava Deus em todo mundo. Aí ele foi pra lá pra ver se encontrava Deus, porque ele reclamava da vida dele, que tava tudo muito ruim, ele era muito pobrinho. E aí, de repente, aconteceu uma coisa na vida dele que mudou tudo. Daquela pobreza, daquela miserabilidade que ele vivia, ele se torna um homem rico. Mas aí eu não vou dar spoiler agora não, né? É só botar pra tocar, né, Ana? É isso mesmo, já deu um pouquinho, hein? Então vamos ouvir melancia e coco mole. Foi no tempo do quando, num lugar chamado Onde, que vivia um menino muito pobre. Seu pai morreu quando ele ainda era muito pequeno. E sua mãe, desde então, dava um duro danado pra poder sustentá-lo. Ele e mais sete irmãos. Todos viviam sempre muito doentes, andavam pelados, descalços, e eram barrigudinhos. Certo dia, prestando atenção em conversa de adulto, Zeca ouviu falar de uma estrada onde passava Deus e todo mundo. Foi então que ele preparou um laço, pegou a viola e partiu decidido a laçar o tal de Deus. Todas as tardes, quando o sol ia ficando frouxinho e o manto da noite vinha cobrir a terra, Zeca pegava a viola e começava a treinar seu discurso pro dia que encontrasse o tal de Deus. Olha aqui meu bom senhor, muito tenho a lhe falar, tô a tempo de tocaia, nem que o firmamento tocaia. Cê vai ter de me escutar. Meu pai cê já levou, não posso mais vê-lo remar. Minha mãe está doente, na boca não tem mais dente, ainda tem de trabalhar. E vida, e vida, quanto mais remexo a coisa, mais a coisa tá fedida. E vida, e vida, quanto mais remexo a coisa, mais a coisa tá fedida. Olha aqui meu bom senhor, não me obriga a suportar. Tanto horror, tanta desgraça, cê parece que acha graça, cê parece nem ligar. Nosso pão não tem manteiga, o telhado é o luar. Meus irmão tão barrigudo, até o galo tá mudo, não consegue mais cantar. E vida, e vida, quanto mais remexo a coisa, mais a coisa tá fedida. E vida, e vida, quanto mais remexo a coisa, mais a coisa tá fedida. Muitos anos se passaram e toda noite era a mesma lenga-lenga. E vida, e vida, quanto mais remexo a coisa, mais a coisa tá fedida. Até que certa madrugada, Zeca Vieira viu ao longe um vômito. Quando ele se aproximou, Zeca viu que se tratava de um velhinho muito simpático que morava num casebre no Morro do Ozeral. O velhinho se aproximou de Zeca e falou, Zeca Vieira, tome aqui quatro vinténs pra você comprar o que quiser. Mas preste atenção, só compre alguma coisa que custar exatamente quatro vinténs. Nem mais, nem menos. Logo depois do dia amanheceu e Zeca correu até a casa do seu padrinho Nicolau, um comerciante muito experiente. Pediu pra que ele lhe fizesse a tal compra. Quando Nicolau entrou no carro pra partir, Zeca lhe fez a última recomendação. Não esqueça padrinho, só aquilo que custar quatro vinténs. Durante todo o dia na feira de travessão, Nicolau tentou comprar alguma coisa que custasse quatro vinténs e nada. Já cansado, no final do dia, ele ouviu um ceguinho gritando ao longe. Ó o gato! Ó o gato! Ó o gato! Um bichano por quatro vinténs! Um gato angoró por quatro vinténs! Nicolau não perdeu tempo. Comprou o gato do ceguinho e o colocou num saco. Tarefa cumprida foi visitar seu amigo Valfrido. E papo vai, papo vem, cafezinho pra cá, bolachinha pra lá. O gato fugiu do saco e em poucos minutos matou 123 ratos na loja do Valfrido. Valfrido ficou encantado com a astúcia do bichano e ofereceu por ele oito vinténs. Nicolau explicou que não poderia vender o bicho porque se tratava de um acordo que ele tinha feito com seu afilhado. Valfrido explicou que há muitos anos vinha tendo prejuízo por causa dos ratos que roíam todas as suas mercadorias e ofereceu então 16, 32, 64, 128, 356 até que por fim ofereceu três barricas de moedas de prata pelo gato. Nicolau suou frio e acabou caindo em tentação e entregando o bichano pro Valfrido. Ao chegar em casa Zeca já estava lhe esperando e Aflito perguntou E aí padrinho, o que o senhor comprou? Nicolau enrolou, enrolou e disse que aquele dinheiro era muito pouco, mas que ele, com sua grande experiência, conseguiu comprar alguns tecidos muito bonitos. Zeca correu feliz pra casa e logo sua mãe desmanchou todos os tecidos em roupa pra meninada. Mas como Deus não gosta de nada mal feito, logo que Zeca saiu da casa de Nicolau, ele caiu de cama e assim ficou por mais de uma semana. Não conseguia comer nem beber absolutamente nada. Foi quando sua esposa preocupada chamou o padre pra que o moribundo pecador pudesse se confessar. O vigário, quando soube do acontecido, deu uma bronca daquelas e aconselhou Nicolau a contar toda a verdade pro seu afilhado. Nicolau mandou chamar Zeca que mais que depressa foi encontrar o padrinho. Como que por encanto, assim que Zeca pôs o pé dentro da casa de Nicolau, ele ficou bonzinho, bonzinho. Bonzinho só de saúde, porque novamente enganou Zeca com alguns metrinhos de tecido vagabundo. Assim aconteceu por várias semanas. Nicolau adoecia e chamava Zeca. Melhorava, enganava o pobre coitado. Adoecia, chamava Zeca. Melhorava, enganava o afilhado. Até que um dia parecia não haver mais jeito. Era certa a morte de Nicolau. Com medo do acerto de contas com Deus, Nicolau mandou chamar Zeca Vieira e contou-lhe toda a verdade. Por fim, disse ao afilhado. Tá vendo aquelas três barricas de dinheiro? Pois é, elas são todas suas. De hoje em diante você será um homem rico. Então o padrinho foi melhorando, melhorando, melhorando e melhorou. Só que dessa vez manteve a palavra. Zeca partiu feliz pra casa, ainda sem acreditar no que havia acontecido. Daquele dia em diante, Zeca além de rico, era paquerado por todas as moças da cidade. Mas, como ele não era bobo nem nada, escolheu logo Rita de Cássia, a moça mais bonita do lugar. Todas as tardes ia pra praça de banho tomado, perfume, roupa nova. Parecia até um príncipe. Quando via Rita de Cássia, seus olhinhos brilhavam mais que as luzes da praça. E era olhares pra cá, olhares pra lá. Até que numa certa noite, Zeca tomou coragem e fez uma linda serenada pra Rita de Cássia. Gente, procura uma inzada ficar no ar, a gente precisa do apoio de vocês. E pra isso, é muito importante que você deixe o seu like nos nossos canais do YouTube, no Facebook. Onde estiver assistindo no Spotify, vai lá, deixa o coraçãozinho, um like, deixa um ok pra gente ali. E outra coisa, pode fazer também um pix. A nossa chave é o CPF, 672-003-117-15. Xiii, gente, deu ruim pro padrinho. Que coisa feia, hein, Ana? Você que é madrinha da Yara, você faria isso, Ana? Não, não, não foi legal, não. Mas ele pagou o pecadinho dele lá. Fez coisa errada e aconteceu coisa errada com ele também. É verdade. Quem será que aquele velhinho que falou pro Zeca, que deu aquela moedinha pro Zeca comprar aquilo que só valia 4,20, você sabe? Eu acho que é Deus. É? Eu acho. É verdade, pode ser também Deus, né? E aí o Zeca, que não é bobo nem nada, como vocês ouviram aí, ganhou a maior grana, aí achou que ficou bonitão também, né? Pôs camisa nova. E aí ele vai fazer uma serenata pra Rita. Gente, essa serenata é uma delícia de ouvir, então não vou nem ficar enrolando pra vocês ouvirem logo, tá bom? Agora só uma coisa, Marcio. Você que é músico, dá certo isso aí? Faz uma serenata e ganha namorada? Ah, muitas vezes dá. Eu acho que o Zeca Vieira tá certo. Ele sabia tocar violão, não tinha mais a que pedir em namoro tocando violão mesmo, né? Bacana. Vamos lá, então vamos ouvir o resto, a segunda parte, né Marcio? Nós vamos ouvir a segunda parte dessa história, que nós separamos assim. Isso, volta pra tocar, iaia! Ó Rita, branca como leite de cabrita, o amor que agora no meu peito habita, foi feito pra você, ó senhorita. Rita, Rita, eu nunca vi donzela mais bonita, eu vou pedir a um padre jesuíta, para abençoar o nosso amor. Eu quero com você fazer o ninho, viver como um passarinho, a cantar no nosso lar, no nosso lar. Eu quero vê-la de ferro e renarda, com esse ensaio de esmeralda, me olhando no altar. Ó Zeca, ai que lindos olhos de boneca, vou ser o leite da sua caneca, vou ser o peixe da sua moqueca. Ó Zeca, mesmo você sendo meio jeca, em suas mãos eu quero ser peteca. Eu caso e ainda lavo suas cuecas, eu quero com você fazer um ninho, seu cantar de passarinho. Quando o dia amanhecer, amanhecer, seremos dois eternos namorados, caminhando lado a lado, de agora até morrer. Mas a gente sabe que tudo aquilo que é bom dura pouco. Logo o pai de Rita ficou sabendo do namoro da filha, chamou Rita para uma conversa e passou-lhe o maior pito. Já estou sabendo que a senhorita anda de namorico com aquele moleque do Zeca Vieira. Pois bem, saiba que quem nasceu pobre vai ter alma de pobre pro resto da vida. Por isso, não quero saber de filha minha com intimidades com essa gentinha. Filha minha nasceu pra ter vida de princesa. De nada adiantaram os apelos de Rita, tampouco suas explicações sobre a nova condição financeira de Zeca Vieira. Seu pai decididamente não queria saber do namoro. Sendo assim, Rita teve uma brilhante e inovadora ideia. Iria namorar escondido. Encontrou-se com Zeca debaixo da mangueira perto da igreja e disse que daquele momento em diante, eles iriam marcar encontros por meio de bilhetes. E que sua amiga Ana Clara faria o papel de pombo-correio. E mais, nos bilhetes, Rita iria assinar melancia. Zeca assinaria coco mole. Desse modo, seu pai não iria descobrir, caso pegasse algum bilhete, que ela e Zeca continuavam namorando. Tá bom ouvir essa história, né? Tá muito gostoso ouvir Rita e Zeca namorando. Zeca faz uma serenata. Rita cai na lábia desse namorado aí, até que o pai proíbe e eles têm que continuar namorando. Gente, isso acontece até hoje, não acontece, Ana? Acontece. Acontece. Principalmente quando é um menino pobre, fica mais difícil de namorar menina rica, né? Sim, sim. Mas na história a gente tem bastante, né? A gente tem Romeu e Julieta, Marília e Dirceu, né? É. E aqui a gente tem melancia e coco mole. Eles se tornaram melancia e coco mole como pseudônimo, adotaram como pseudônimo. É um nome que não é um nome verdadeiro, né? Que se usa pra escrever alguma coisa. E agora continuando essa parte, essa canção que vai entrar se chama Bilhete. Porque fala assim, melancia, coco mole a tarde espera por você. Entendeu? Ah, ela entendia. Pra ninguém saber que é melancia e coco mole, entendeu? Ela entendia onde eles iam se encontrar, né? Exatamente. Porque a Rita virou melancia e o Zeca Vieira me virou coco mole. Pra ele poder mandar bilhetes e falar escondidinho. Vamos ouvir então como é que eram os bilhetes? Não, tá? Vamos lá, Yaya! Tchururupá 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 Para Melancia, coco mole A tarde espera por você Melancia, coco mole Quer te ver Coco mole, melancia A tarde espera por você Coco mole, melancia Quer te ver Melancia, que delícia Se hoje eu pudesse te ver Melancia, coco mole Quer te ver Coco mole, hoje eu não posso Amanhã eu vejo você Coco mole, melancia Quer te ver Melancia, coco mole A tarde espera por você Melancia, coco mole Quer te ver Coco mole, melancia A tarde espera por você Coco mole, melancia Melancia, melancia Quer te ver Melancia, que saudade Dos tempos dos chafarins Ai, eu era feliz Coco mole, não se esqueça Da promessa que eu fiz Entraremos juntos na matriz Melancia, coco mole A tarde espera por você Melancia, coco mole Melancia, melancia Quer te ver Coco mole, melancia A tarde espera por você Melancia, coco mole A tarde espera por você Melancia, coco mole Melancia, coco mole Quer te ver Coco mole, melancia A tarde espera por você É, 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 é Coco mole, melancia Quer te ver Foi então que Zeca Já com 18 anos Foi convocado Para servir no exército Em pouco tempo Já era recruta na capital E deveria ficar no quartel Por seis meses Em regime interno Nessa mesma época O pai de Rita Resolveu arrumar-lhe Um namorado Rita se fazia de tonta Recusava e colocava Defeito em todos Seus pretendentes Um tinha mau hálito O outro era muito baixinho O outro era muito mal-humorado O outro era um chato de galocha Enfim, nenhum lhe servia Até que um dia Seu pai disse Que ela deveria se casar De qualquer jeito Com o filho do Valfrido E marcou então A data de seu casamento Depois de dois meses Zeca conseguiu Uma dispensa do quartel E voltou para sua cidade Tamanha foi sua decepção Ao saber que Rita Se casaria naquele dia Foi então Que ele retornou Pela primeira vez Aquela estrada Onde antigamente Ele queria lançar a Deus E pediu até para morrer Olha aqui Meu bom Senhor O que eu fiz para merecer Sofrimento e castigo Sofrimento e castigo Você se fingiu amigo Pra aumentar o meu sofrer De que vale essa vida Longe do meu sofrer Longe do meu bem-querer A viver sem melancia Sem amor Sem alegria Eu prefiro então morrer É vida Quanto mais remexo a coisa Quanto mais remexo a coisa Mais a coisa tá fedida É vida Quanto mais remexo a coisa Mas a coisa Mas a coisa tá fedida Foi nessa hora que Zeca Vistou ao longe Na estrada cabeça de Bagri Que esbaforido lhe falou É ureca Tive uma ideia patrão Vá pra baixo da mangueira Perto da igreja Espera até o final da tarde Que o senhor vai ter uma surpresa Zeca meio cabisbaixo Fez o que o cabeça mandou Enquanto este Correu pra casa de melancia Quer dizer Rita de Cássia Lá chegando A festa já tinha começado Tinha noivo Tinha noiva Convidados Docinho Só faltava o padre Foi então que cabeça de Bagri Que não era tão cabeça de Bagri assim Pediu pra fazer uma saudação Pra noiva E falou Gente Você que tá nos assistindo Ou ouvindo no rádio Ou no Spotify Ou no Instagram Ou no Youtube Ou no Facebook Se puder ajudar esse programa A se manter no ar Faça um pix pra gente É 672-003-6231 117-15-672-003 117-15 Muito obrigado Tá? Eita ferro Como a vida do Zeca Vieira Tá difícil, hein? Tem um escritor brasileiro Chamado Guimarães Rosas Muito conhecido Que ele diz Que a vida é assim mesmo Ela aperta Frouxa Esquenta Esfria O que ela quer da gente É coragem E é justamente isso Que o Zeca Vieira Ou o Coco Mole Né? Ou o Coco Verde Pra outras regiões do país Tá perdendo Ele tá perdendo a coragem Aí ele vai naquele lugarzinho Lá, né? Que ele já foi laçar O tal de Deus Ele foi conversar com Deus Pra ver se ajuda ele Porque Se não o pai da Rita Vai levar a Rita Vai levar a Rita Pra casar com outro rapaz Né, Ana? É isso mesmo, né? É uma tristeza Mas ele vai ali Vamos ver o que acontece A gente tem que continuar Ouvindo essa história Pra saber onde vai chegar Será que a Rita Vai casar com esse outro menino? Ô, Ana O cabeça de Bagra É um grande cantador Dali da região Ele vai fazer aquilo que já no Nordeste Chama uma loa Uma loa que é uma louvação Ele vai cantar Em louvor a alguém E aí No momento Ele vai dar o toque Pra Rita saber Que o Coco Molho Tá esperando ela Em algum lugar Ah, então ele entra disfarçado Na festa Pra contar O que vai acontecer Ele vai fazer Como nos bilhetes Vai dar a dica Pra Rita Vamos saber Se é assim? Vamos lá Bora pra tocar Iaiá Eu venho de outras plagas Cansado de tanta guerra Melancia com mole É chegado nesta terra Embora os convidados Nada tenham entendido Pediram mais saudações Com o maior alarido É certo que nesse mundo Não há noiva mais parceira Melancia com mole Te espera na mangueira O povo nada entendia Também não torcia o nariz Na verdade até gostavam Aplaudiam e pediam pis Eita noiva mais bonita Não te lembras do passado Melancia com mole Que te manda este recado A essa altura do acontecimento Rita já tinha desconfiado Que o cabeça de Bagri Lhe trazia como recado Menina Tá dado um recado Se é pronte Sem correria Encontra teu namorado Que eu seguro a cantoria Melancia com mole Vai chorar de alegria Eita mais que depressa Fingiu estar passando mal Saiu pra ir ao banheiro E fugiu pelo quintal Chegando na tal mangueira Depois de tanta correria Encontrou Zeca Vieira Que chorava de alegria Deu-lhe beijos e abraços Olhares apaixonados Zeca nem se dera conta De que quem passava ao lado Era o padre Paçoquinha Que seguia apressado Pois pra fazer o casamento Encontrava-se atrasado Rita chamou o vigário Que não se fez de rogado E apresentou Zeca Vieira Como seu legítimo namorado Pediu a benção do padre Que sem saber de nada Ali mesmo os declarou casados Daquele momento em diante Melancia voltava a ser Rita Coco mole voltava a ser Zeca Tudo isso após o cabeça Soltar um grito de Eureka A gente só não acredita É que ela vá mesmo lavar cuecas Vai ter a vida de princesa Junto ao eterno namorado Que pede quase todos os dias Perdão pelos seus pecados Porém nosso papai do céu Não ter ele acreditado E com a sua cantoria Tê-lo até injuriado O fato é que cabeça de bagra Entrou por uma porta E melancia saiu por outra Quem não gostou da nossa história Por favor, que conte outra Melancia, que delícia Se hoje eu pudesse te ver Melancia, coco mole Quer te ver Coco mole, hoje eu não posso Amanhã eu vejo você Coco mole, melancia Quer te ver Melancia, coco mole Eu até espero por você Melancia, que saudade dos tempos dos chafarins Ai, eu era feliz Coco mole, não se esqueça da promessa que eu fiz Entraremos juntos na matriz Melancia, coco mole Eu até espero por você Melancia, coco mole Quer te ver Coco mole, melancia Eu até espero por você Coco mole, melancia Quer te ver Melancia, coco mole Eu até espero por você Iê, 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 iê Melancia, coco mole Que quer te ver Coco mole, melancia Eu até espero por você Iê, 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 iê Coco mole, melancia Quer te ver Então, vocês ouviram Melancia, coco mole Eu e a Ana temos Essa história que na verdade A gente montou Eu montei essa Eu criei essa mistura De um homem que quis laçar a Deus Com melancia e coco mole Melancia e coco verde E a gente gravou em CD e DVD, né Ana? Isso, foi um trabalho muito bacana Depois de fazer um monte de história do Braguinha Você começou a fazer as adaptações, né? E cantar É uma história, na verdade Contada e cantada Porque tem muita música Como vocês puderam ouvir aí, não é? Gente, eu queria dar um toquezinho Quem ouviu o programa de hoje Quem tá assistindo os outros programas Vai no nosso canal Aperta o sininho Pra conhecer as novidades Que a gente posta semanalmente E o bem importante A gente precisa da ajuda de vocês Quando a gente chama a Yaya aqui A Yaya é a Yara Coelho Que faz a técnica pra gente Eu, Ana Favaretto E Marcio Coelho E se vocês puderem ajudar o programa Continuar no ar O nosso PIX é 672-003-117-15 Então, dá um like Aperta o sininho Faz o PIX Aviso vizinho Aviso vizinha Bovó, titio, mamãe Todo mundo Ouçam o programa Curumizada De Marcio Coelho E Ana Favaretto É isso aí Então, o programa daqui Vai ficando no final Chegou o seu final Na próxima semana Nós estamos aqui de volta Um beijo pra vocês Beijão Até a próxima Lá no pé daquele morro Passa a banda Passa a boiada Curumim, curumizada Chegou Aproveita, minha gente Que uma noite não é nada Põe outra curumizada Chegou É, de, é, de, é, oh É, de, é,, eh, oh É, de, é, de, é, oh